Olá, bom dia, nono ano, tudo bem? Gente, vamos aqui, eu vou repassar aqui pra vocês o gabarito da atividade que a tia passou quinta-feira, tá bom? Ó, primeira questão é a letra C de casa, certo? Inclusive a tia tá aguardando as atividades que vocês não mandaram, tá bom? Então, questão 2, questão 2, ó, como vocês podem ver, nós temos a 1 e a 4 e a 2 como correta, certo? Então, dê como resposta a soma dos números das seções corretas. Você vai somar aqui, ó, 1 mais 4, 5, 5 e 2, 7. Então, a soma é 7. 5 mais 2, 7, né, Arthur? 7? Pronto. Participação especial aí do Arthur Luiz na aula de química. Questão 3, ó, explique o que é e qual a finalidade da hipótese científica. Aqui vocês iriam, gente, pesquisar. A tia fez só uma pequena pesquisa aqui, né? Ó, você pode dar pause, né, e dar uma comparada com a sua pesquisa, tá certo? Questão 4. Questão 4, eu acho que eu deixei a resposta pra vocês, não foi? Eu acho que sim. Ó, 5, 3, 2, 4 e 1. Tô achando que eu deixei a resposta aí na atividade de vocês. Mas tudo bem, não tem problema. Questão 5, né, hipótese. Questão 6, letra D. Opa. Letra D, planejamento do experimento. Questão 7, letra D. É, gente, daria até pra amarrar uma letra, né? Questão 7, ó, letra D. Eu tô olhando aqui, né, que quem mandou a atividade pra mim, praticamente acertou todas as questões, né? Isso me deixa muito feliz. Questão 8, letra C. Questão 9, vocês já podem ver aqui os ratinhos conversando, né? Questão 10, não, não é a última, né? Que temos ainda. É, a letra E. Questão 11. É, a letra B, explicar um fato e prever outros. E a questão 13, letra D. A questão 14, gente, ela é bem legal. Elabora um mapa de conceitos com as etapas do modelo científico. Ó, então aqui, ó, a tia fez um esboço aqui. Ó, método científico consiste em um processo de 5 etapas que os cientistas usam para estudar as coisas. Esse mapa de conceitos, gente, nós temos até na nossa apostila, tá? Que a tia disponibilizou pra vocês, tá bom? Existem vários tipos de mapas de conceitos, mas esse aqui, ó, é o mais completo. Você pode dar pausa e você vai fazer a comparação, tá bom? Então, meus amores, essa é a nossa correção, né? A tia vai estar deixando aí a agenda pra vocês fazerem as atividades com o nosso material que a tia preparou. Beijos e bom final de semana.